A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não podia desejar mais do que isto. Três jogos, três grandes jogos. Fordowin e GrowUp mostraram-me tudo o que têm e acaba por ser apenas a primeira competição e mesmo assim promete para todo o ano que vamos ter pela frente. Estas duas equipas têm percursos diferentes. A questão da Fordowin Legacy é por ter vencido o campeonato, por parte da equipa dos Grotos. Vencendo então a Taça de Portugal, tiveram acesso a esta supertaça e o melhor foi mesmo esta equipa da Fordowin. Em relação às partidas em si, não houve grandes surpresas. Esperávamos muita qualidade e tivemos muita qualidade. É muito difícil de apontar um jogador mas o Gouvi foi um jogador que criou muitos problemas à equipa da Fordowin mesmo tendo perdido, merecia sem duvidar que o destaque da MVP desta série. Em relação à melhor jogada da partida, é difícil de não dizer aquele 2-2 aos 90 e muitos por parte da equipa dos Grotos e eles conseguiram empatar mesmo ao fechar do pano, levando então aos penaltis, prolongamente, penaltis que venceram e é um terceiro jogo que era o que todos nós queríamos. Acho que ao fim ao cabo é esta linha das finais. Estes jogos decidem se saem em pequenos detalhes e se calhar foi uma bola que não entrou, um cruzamento que não saiu, um passo ao lado que não aconteceu. São pequenos detalhes que acabam por fazer a diferença. Sabemos que é uma equipa que joga muito bem com a bola pelo chão. Sabemos que é uma equipa difícil de pressionar porque sai muito bem entre linhas. Sabíamos que íamos ter os blocos sempre muito compactos e sempre muito inteligentes nas minhas pressões que estávamos a efetuar. Acho que conseguimos fazê-lo. Acho que há uma palavra que tem que ser dada ao nosso phantom ou ao guarda-redes. Para mim é um jogador fora de série e acho que nesse aspecto que nós somos os surtudos com o que temos, mais uma vez fez a diferença. Vou destacar a bola que não quer entrar aos 90 minutos. Eu já estava desesperado ali na cadeira a pensar mas o que é isto? Isto há maneira da bola entrar? Mas a verdade é que acaba por sorrir e é provavelmente o golo que traz emoções mais fortes. Vamos já voltar nesta próxima semana aos treinos com ainda mais vontade de provar que somos a melhor equipa nacional que queremos lutar por títulos. Temos um campeonato, temos Taça de Portugal, temos Taça da Liga e a nossa aposta é que vamos ganhar as três. As pessoas só podiam estar à espera deste espetáculo. Três jogos, felizmente foram três jogos porque as pessoas mereciam que nós déssemos esse espetáculo. Houve penaltis, houve prolongamento, houve golos aos 90 minutos, houve de tudo. Quero deixar apenas uma palavra de apresa ao Rui Costa e ao Al Zidco que foram os representantes dos Grow Up hoje que estiveram fantásticos e montaram a equipa de forma perfeita. Como é o visto, dámos o adversário, temos pessoas dedicadíssimas que felizmente trabalham muito nesse aspecto. Sabíamos os pontos fortes deles, os pontos fracos. Da nossa parte, houve uma mudança de sistema tático um bocado arriscada porque foi a uma semana e meia de supertaça acontecer mas felizmente deu frutos e correu bem para a nossa vitória. Esta taça não é tão grande como a outra mas tem o mesmo significado. Nós queríamos muito, 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 muito ganhar esta taça. Queríamos dedicar este troféu ao nosso colega, ao Dani, ao fundador dos Legacy. Portanto, demos tudo em campo e felizmente conseguimos ganhar esta taça. Nós começámos a perder o segundo jogo com zero e demos a volta para 2-1. O segundo golo, acho que é um gol muito bem trabalhado. Fizemos uma boa movimentação. Eu consegui receber a bola no meio, temporizei bem, abri na linha. Depois o nosso avançado fez um cruzamento fantástico e o nosso treinador o corta faz um gol de cabeça fantástico e pôs-nos na frente. Para mim foi o nosso melhor gol. Não garanto que vamos ganhar os próximos troféus. O que eu prometo, sem problema nenhum, é que vamos lutar e que o nosso principal objetivo é conseguir conquistar todas as competições.